Vamos falar sobre o retinoblastoma, que é um tipo de câncer raro que afeta a retina. A camada de tecido na parte posterior do olho geralmente é diagnosticado em crianças, especialmente antes dos 5 anos de idade. Para falar mais sobre esse assunto, estamos recebendo aqui em nosso estúdio a oftalmologista oncológica Mônica Miller. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda. Lembrando que dia 18 foi um dia muito importante e tratou dessa temática. Por isso que a gente está trazendo esse conteúdo no nosso quadro de hoje. Importante esse diagnóstico vir justamente o mais cedo possível, o mais precoce possível. Bom dia. Bom dia, Três. Obrigada pela oportunidade de falar sobre esse tema tão importante. As pessoas precisam conhecer o retinoblastoma, que apesar de raro, é um tumor que acomete uma faixa etária muito especial, que são as crianças. E é o tumor mais frequente da infância. É o tumor, o retinoblastoma. Isso assusta a população, assusta os pais e as autoridades. Nós temos algumas cartelinhas aqui com informações para ajudar aqui ao longo da nossa entrevista. A nossa primeira. Como identificar os sinais e sintomas do retinoblastoma? Acho que é o mais importante das perguntas, né? Sim. Os pais precisam observar os filhos, os cuidadores, os professores. Todas essas crianças nessa faixa etária precisam ser observadas para identificar alterações oculares, como o desvio do olho, a presença principalmente do reflexo branco na área da pupila, quando a criança é exposta a um flash de luz. Então é a chamada leucocoria. Esses são os principais sintomas mesmo, os sinais do retinoblastoma. Bacana. É importante a gente trazer esse tipo de conhecimento. Para quem está em casa, saber reconhecer, já ter esse cuidado especial. Principalmente para quem tem criança. Isso. A nossa próxima cartela. Como é feito esse diagnóstico? Na tela para o nosso telespectador, cartela 2. Como é feito o diagnóstico do retinoblastoma? O diagnóstico do retinoblastoma é feito durante uma consulta oftalmológica atenciosa e completa, onde a criança é submetida ao exame de fundo de olho com a pupila dilatada. Então o primeiro exame que a criança é submetida nos primeiros dias de vida para se detectar precocemente essa doença é o teste do olhinho na maternidade. Então muitas pessoas não sabem, mas um dos objetivos do teste do olhinho é detectar precocemente os tumores intraoculares. Certo? Maravilha. Isso. Os pais devem estar vigilantes, né? Foi feito, testa, certinho. Já é protocolo? Já é um protocolo, mas infelizmente ainda não é um exame interiorizado. Então nas maternidades do interior isso não é disponibilizado. As mães realmente vão ter que ir atrás depois em algum outro local. Doutora, a nossa próxima pergunta é diante desse diagnóstico que realmente afeta muito a família, quais as opções de tratamento disponíveis? Então, vai variar o tratamento de acordo com o estágio em que a doença foi diagnosticada. Naqueles tumores iniciais é possível fazer o tratamento localmente, na retina, muitas vezes com laser local e a criança pode também precisar ser submetida à quimioterapia sistêmica. Porém, o mais comum é que esses tumores três sejam diagnosticados nas fases avançadas. Então as crianças chegam realmente com tumores já em estágios avançados, onde fica mais difícil preservar o olho e aí os tratamentos começam a ficar mais complexos. É necessário muitas vezes fazer quimioterapias especiais, como as quimioterapias intraarteriais ou intravitrias, que tratam localmente o tumor. Certo. Cartela de número cinco na tela. A gente vai falar a respeito dessas crianças que já estão com esse estágio mais avançado da doença. Tem como preservar essa visão que já foi afetada? Tem como reverter algum tipo de quadro? Sim. Muitas vezes é possível reverter o tumor, fazer com que o tumor regrida a um ponto em que você consegue preservar o olho e preservar algum tipo de visão funcional para aquela criança. Porém, quando você coloca na balança que a visão funcional que vai permanecer é muito reduzida, perto do risco dessa criança ter uma disseminação do tumor, realmente não tem como preservar o olho. E aí a prioridade é pensar na vida da criança. A prioridade é preservar a vida, depois o olho e por último é que a gente prioriza a visão. Muitas pessoas devem estar se perguntando, e tem crianças, essa nossa próxima cartela aqui, esse nosso próximo questionamento. A de número sete. A criança pode apresentar o teste do olhinho normal e depois desenvolver essa doença posteriormente? Tem que ficar vigilante até que faixa etária? Sim, muito boa essa pergunta. Então, o teste do olhinho na maternidade em geral, ele não é protocolado para ser feito com a pupila dilatada. Então, alguns tumores iniciais, principalmente na periferia da retina, eles passam mesmo desapercebidos durante esse teste. Então, é por isso que hoje a gente reforça a necessidade que os pais levem as suas crianças ao oftalmologista, numa consulta de rotina, até o primeiro ano de vida, para que durante essa consulta seja feito o exame de mapeamento de retina, onde você dilata a pupila da criança e avalia muito bem a periferia, para que esse tumor possa ser detectado precocemente. Olha aí, que legal, né? São muitas dúvidas que a gente consegue tirar aqui num curtir espaço de tempo. Para finalizar, caso os pais, a nossa última cartela de número 8, caso os pais percebam essas alterações suspeitas nos olhos dos pequenos, bate aí já uma preocupação muito grande, mas como proceder, o que fazer? Então, o mais importante é tentar procurar o mais rápido possível um oftalmologista e pedir que seja feito o exame de mapeamento de retina, para que seja detectada algum tipo de alteração. E na suspeita, as crianças devem ser encaminhadas para os centros de referência. Aqui em Teresina, o centro de referência para tratamento e diagnóstico do retinoblastoma é o Hospital Getúlio Vargas. Essas crianças têm livre acesso, porta aberta a esse serviço lá. Então, as mães, elas devem estar orientadas a procurar o serviço, assim que desconfiem de qualquer alteração que possa ser suspeita de retinoblastoma. Maravilha, doutora. Olha, eu fico muito grata pela sua presença aqui no nosso estúdio do Piauí Noir, já de antemão, convidada para outras temáticas também, essa e muitas outras, já que a sua especialidade, né, oftalmologia, são muitos detalhes aí associados aos olhos, aos cuidados, principalmente envolvendo crianças, né, adultos também. E muito obrigada por tantos detalhes. Eu que agradeço a sua exposição, porque vocês precisarem debater temas aqui da oftalmologia. Maravilha. Lembrando que o nosso quadro de hoje vai constar aí nas nossas plataformas Instagram e YouTube da nossa TV Antena 10. Esse foi o nosso Saúde no Ar de hoje.